E saiu fazendo graça, lembrando o Prime, Dwayne Wade e LeBron James. Olha, mano, imagina, essa dupla triângue agora tá preocupado, né? E saiu fazendo graça, lembrando o Prime. 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 Olha, subiu a defesa duas vezes, chegou bem ali. Chegou bem no rebote. Olha o contra-ataque, olha o contra-ataque. O Jamoran, ai, Jamoran. O Jamoran foi lá pro corner, velho. Calma, olha que jogada. Calma, olha que jogada. Meu amigo. Calma nessa hora, hein. Essa defesa aqui, eu quero ganhar todos os... Oh, piruletou. Pirulito roubado da mão da criança. Passe no Jamoran, a bandeja. Ah, Jamoran, está bom choque no game. Quero mais que isso. Olha o passe. Curtinho, Zion, deixou no Kobe. O Kobe ali, vocês sabem, né? É o moleque da nossa carreira, né? Desde o college, a gente tem uma rivalidade com ele. Olha a bandeja, que jogada dele. Que jogada dele. O Jamoran. Fiz curtinho, jogando com o Jamoran aqui. O Jamoran era... Olha o passe. Calma. Filtração da bandeja. Ai! Como é que tu erra uma bandeja dessa, meu mano? Como que você erra uma bandeja dessa? O Jamoran estava dizendo... Ir para o Memphis, né? Era uma possibilidade, né? Quem sabe uma dupla aí com o Jamoran no futuro aqui para o menino do CS. A marcação fechou bem ali o garrafão. Belo rebote aqui com o Iceman. Vamos embora no contra-ataque. Bola lá na frente com o Zion. O passe foi meio merda, né? Olha o Zion. Olha o Zion. O Zion Williamson! Show time! Zion Williamson no All-Star Game da NBA. A marcação é o Henry Barrett. O Henry Barrett está do outro lado. Ele que é canadense, né? Está jogando aqui nos novatos do... Opa, pirulhito! Pirulhito roubado no contra-ataque. Olha o contra-ataque. Bola do Zion! Olha o Zion Williamson com o Zion Williamson que cai ali. Vamos embora. Bela bola. Do corner. Calma. Calma. Low post. Low post. Low post. Olha que jogada do moleque. Swoke ali no controle do low post. Olha a marcação. Olha a marcação. Chegou bem... Nossa, quase deu o rebol. Olha o rebote. Vamos embora. 6 pontos, 3 rebotes, 3 assistências para os homens. Passe lá dentro do Weiser, mano. Fez o serviço. 41 a 24. O time USA. Ai! Malminha, 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 malminha. Tom Weiser. Olha a jogadinha do Smoke. Olha a jogadinha do Smoke. Oh! Meu Deus do céu. Showtime do All-Star Game, baby. Não poderia ser diferente. All-Star Game em Atlanta, ele está em casa, né? Vamos lá. Olha o passe. Se chegou bem demais a cobertura. Chegou bem demais a cobertura do garrafão. Vamos embora no contra-ataque. Vamos no contra-ataque. Passe curtindo o Zion. Calma, Zion. Fez de novo. Olha o passe. Zion chamou. Fez da parede. Bate na massa. Fez que ria. Voltou. Passe no garrafão. Ai, Zion não entendeu. O contra-ataque. Zion Williamson. Bate na massa, garoto. Olha que joga... Ai! Rebote ofensivo. Belo passe. Vamos começar com o Jamoran de novo. Olha o Kobe, na verdade, né? Passe curtinho. Vou chamar o Wiseman aqui pra fazer a parede. Ele fez. Olha a jogada. Aqui do Smoke. Vai ter que puxar o fadeaway. Caiu no fadeaway. 47x29. Estou com take... Ai, 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 ai. Estou com takeover, né? Vamos ver o que a gente consegue arrumar com takeover aqui. É hora de fazer uma gracinha, hein? Jamoran, posso ter a honra aqui? Obrigado. Hora de fazer uma gracinha. Hora de fazer uma graçola. Hora de fazer uma graçola na enterrada. É pra isso que eu tô aqui, né? Foi pra isso que me chamaram. Pro show time. Pra fazer um show off. Ai, 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 ai. Não ia dar tempo de chegar. Opa, quebrou o arinho. Pedrada, pedrada. Vambora. Vambora, olha o Kobe. Olha o passe. Calma, já. Calma, moran. Ô, moran, moran. Olha o double. Ai. Quase que intercepto o passe. Restinho de takeover. Eu vou tentar fazer uma gracinha aqui, hein? Tu não está game, porra. Eu tô aqui pra fazer gracinha mesmo. Tu não está game. Tu não está game. Tu não está game. Tu não está game. Sai daí. Essa dunk me lembrou muito a dunk do Kobe, né? Bota aí, editor. Meja, moran. Rebotei com o Zion. Passa lá dentro. Olha que conexão. Que conexão. Tô no banco. 53 a 39. Jogo aqui até o momento aqui controlado pelo time de Yossi, né? Risingstar aí. Os novatos do ano se enfrentando. O Tyler Hiro tá ali. Kobe White também. Noce Livre. 57 a 44. O jogo, eles estão querendo voltar. 16 pontos para o CS. 5 rebotes de 5 assistências. 3 tornovo, né? Olha o contra-teca. Olha o Jamoran. Olha o Jamoran. Paz picada no Jamoran. A assistência é pra mim, né? Mais 2 pontos. Vai buscando ali. A marcação dupla. Pirulito. Pirulito roubado. Calma. Ele segurou. Pode levantar se quiser. Pode levantar se quiser. É showtime. Mostrar, Jamie. Ah, já achei que ia vir pro King Roll. Calma. Ai, aí, já ia baixo. Passou. Peguei. Peguei mole, né, velho? Fui tentar dar um predictor na defesa. Acabei dando... Acabou dando ruim. Tá comendo essa hora aqui, ó. Calma. Uh. Wise, mano. Wise, mano. Uh. Passar aqui, roubei. Pirulito. Opa! Pirulito. Pirulito roubado da mão da criança no contra-ataque. Jamoran. 1, 2, no showtime. Pirulito. 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 Que isso? Olha onde o Jamoran jogou essa bola. Na tabela, amigo. Olha isso. E saiu fazendo graça. Lembrando o Prime. Duane Wade lembrou o James. Olha, mano. Imagina. Essa dupla. O Traiang agora tá preocupado, né? Ai, não, não. Ai, demorou pra girar, velho. Eu sabia que ia ser o passado. Eu sabia como ia ser a jogada. Mas demorou pra girar. O parede vai vir aqui, ó. Ó, ó. Baixa na massa, garoto. Calma. Do outro lado. Do outro lado. Pode vir comigo. Vamos pra três. Ai. Meu Deus. Tô horroroso. Calma. Por quê? Não é uma marcação. Olha o Corners sozinho. Se eu me dar uma marcação aqui, não deu muito bom. Olha o Iserman. Olha o Iserman. Ai, o Iserman. Perdido, hein. Ficou perdido, hein. Ó, o Moran. Eu... O... O... O CS com o Moran tá fazendo aqui. Ó. Ó. Green Light! Pra 3! O... Ah. O quê? Errando. Boa ainda. O CS com o Jamoran tá... Estão dando um show aqui do All-Star Game, né? Estão dando um show, né? Low post. Low post. Calma. Low post. Olha que jogada. Ele insistiu. Menino forçante. Tá gelinho. Tá com frio. Tá com frio. Olha o... Sobe. Boa o Iserman. Que bloco. Que bloco. Olha o Moran. Olha o Moran no contra-ataque. Quase assiste a falta. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá gelinho, né? Marcação. Calma. Cheguei. Cheguei, cheguei. Ah, já não acredito que essa bola caiu. 94 a 76 e o USA vencendo o mundo aqui. Oh, oh, oh. Uh! CS jogando muito bem. Se não ganhar um VP aqui dos novatos, eu paro, né? Eu paro, né? Dando show apenas para os convidados. Olha. Nossa, forçou infinito. Deu o Ray. Mais uma pedrada, né? Tentando fazer uns fedoros aqui com as gracinhas, mas não tá dando muito bom, não. 9 rebote, 7 assistências. Quase triplo dobro, inclusive, pra ele, né? Olha lá. Do outro lado. Olha o Barrett. RJ Barrett. RJ Barrett! Ah, não é possível que essa bola caiu, não é possível nada. Olha só lá dentro. Olha o Weissman. O quê? Ah, não acredito! Ficou pegado agora, hein? 11 a 2 ali, os caras fizeram uma boa pontuação em poucos minutos. 96 a 84. Será que o jogo vai ficar aqui engraçadinho no final? Será que vai ficar engraçadinho aqui no final? Olha o Kobe. Olha o Kobe. Soltou. Fez o fake. Sacudiu. Puxou no low post. Lavou o smoke. Lavou o smoke. Chamou no fidel. The way, Greenlight. 9886. 4 minutos pra acabar o jogo. Eu sei que era pra eu estar lá no corner. Mas eu vou chamar aqui no screen. Vou chamar no screen. Passe lá dentro. Sai. Sai daí. Vamos com. Trabalhar. Olha a infiltração. Olha a infiltração na Dunk. Pá. Dá um ponto de exclamação no jogo. 102 a 86. Faltando 2 minutos. Vai ficando difícil aqui. Apesar do time mundo ter feito um último quarto aqui muito bom. Conseguimos segurar, né? Olha o mid-range. Mais 2 pontos. Mais 2 pontos. 103 a 88. 32 pontos. 32 pontos. 11 rebote double-double aqui para o smoke. Mas apenas 7 assistências. Perto do tipo duplo. Até o momento. 1 minuto e meio. 1 minuto e meio pra acabar o jogo. Ele chama a responsabilidade. Passa. Ai, não. O passe era... O passe era não. Já Moran, velho. Calma. Baixa na massa, garoto. Calma, Moran. Moran, Moran. Isso. Vamos gastar um pouco do relógio aqui. Jogada lá dentro do geral de segurança. 34 pontos pra ele. Time out do time mundo, mas vai complicando aqui. Enfim, double-team nele. Peguei. Opa, atrapalhei pelo menos. Atrapalhei, atrapalhei. 105, 15 pontos. Como o White. Ó, ó. Calma. Vamos no giro aqui. Vamos no giro no fundo. Vamos no giro pra mais 2 pontos. 36 pontos no All-Star Game. No jogo dos novatos. Vai chocando o mundo, né? Vai chocando o mundo. Vai acabar o jogo. 107 a 93. Um baita jogo aqui do CS. No primeiro evento do All-Star Game. Lembrando que ele vai estar em todos. Novato. Dunk Contas. Torneio de 3 pontos. E depois o jogo das estrelas, né? Rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado. Voltamos aí com o nosso Maikari. Eu vou aqui fazer agora a semana do All-Star Game. E depois os jogos também vão voltar mais rápidos, né? Vamos terminar a temporada. Estamos no final da temporada já quase. E vamos jogar nos playoffs, né? Voltamos com tudo. Se você não tava sabendo o que tá rolando, cara. Me segue no meu novo Twitter, tá? Eu expliquei tudo o que aconteceu lá no Twitter. Instagram também. Live na Twitch também. Todos os links estão na descrição. Então, quando não tem postais aqui no YouTube, eu explico e faço live pra recompensar. Valeu, rapaziada? Vou ficando por aqui. Faço a avaliação do vídeo. Valeu. Fui! 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 Obrigado.